991 11 14 43 Olá Nico, boa tarde, estou passando aqui hoje para desejar um feliz aniversário para minha amada esposa a ela na foto aí hoje é aniversário dela, que Deus sempre abençoe ela, um abraço para todos aí da equipe vocês são nota mil Nico, ela está ligadinha no BG todos os dias, parabéns para sua amada esposa, cujo nome cujo nome não foi mencionado mas ela sabe que ela é ela não é? é telespectadora está ligadinha no BG e a digníssima esposa do Vanderlei, parabéns para ela, próxima Oi Nico, seu lindo é mesmo, falei errado Oi Nico, seu lindo faltou um Oi Nico, seu lindo Boa tarde você anota mil manda um alô para a Tamara se tivesse acento seria Tâmara Tamara de Patinga, beijos Thaís Carolina de Patinga beijo para você Thaís, sua linda chamou de lindo e chamou de lindo Lamonier estremece olha lá Lamonier trem lindo da mamãe aqui ó, onde, aqui para com essa piadinha sua boa tarde Nico, estou aqui nos últimos dias de férias ligado no BG é preciso trabalhar, ok? Leninha está de férias Vitor Cui está de férias ele está de férias nosso querido Jairão fazendo uma turnê pelo mundo me disseram que Jairão foi visto dentro de uma bolsa de um canguru na Austrália é, pulando é canguru 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 grandão é vamos lá estou aqui nos últimos dias de férias ligado no BG trabalhado na preguiça e deitada está toda feitinha na preguiça manda um abraço para a Eunice minha irmã um beijo para vocês é, um beijo para todos do BG Eni Silva do Santa Rita vocês do BG são luxo uai Eni você ficou esse tantão de tempo de férias e não marcou um café aí também, olha lá toda trabalhada na preguiça beijo obrigado pela foto eu fiquei lindo nessa foto boa tarde Balão Geral boa tarde eles me chamam de Balão Geral, é Nico quem fala é o Thiago da Comunidade dos Ramos em Nanuco e Minas Gerais alô Thiago um beijo na turma da Comunidade dos Ramos lá em Nanuco próxima Oi Nico Oi, boa tarde Nico sou Cláudio de Mantena Cláudio de Mantena ontem meu filho mais velho fez 20 aninhos Gustavo Cardoso dá os parabéns para ele aí por mim alô Gustavo Cardoso parabéns para você em nome da sua mamãe estou indo buscar minha outra filha em Vitória estou longe dele nesse momento obrigado Deus abençoe você sempre é a Cláudia que está mandando beijo para o filhão 20 aninhos Gustavo tem uma vida longa pela frente ainda né Gustavo próxima Oi Nico mandei um abraço para o meu tio porque Arlinhos ele é fã do jornal sempre ligado no BG meu nome é Vinícius Eduardo de São João do Oriente Minas Gerais região do Vale do Aço toda com a gente também Dionísio a turma está toda colada com a gente um beijo para o seu tio Carlinhos olha lá vai Corinthians não pode faltar essa frase né é Corinthians mano boa tarde Nico paz do Senhor Jesus paz do Senhor Jesus sobre nós aqui é o Arleisson queria que você mandasse um alô para minha mamãe querida Nájila que mora lá em aldeia de Kuparaque ela está fazendo 63 anos Deus abençoe em nome de Jesus abraço mora aqui no Conjunto C GV o Arleisson um beijo para a mamãe dele Dona Nájila Kuparaque Lamoni você precisa ir lá tem um sorvete sensacional lá é pode sair daqui para ir tomar o sorvete lá mas já foi lá próxima Oi Nico meu nome é Maria Gabriela e hoje é meu aniversário canta parabéns para mim faço 10 anos hoje dia 19 seu programa é nota 1 milhão ah ela disse ah estava esquecendo estava esquecendo Lamoni na hora de mandar a mensagem aí ela ah estava esquecendo moro no bairro Vila Mariana Maria Gabriela lindona hein estilosa rapaz estava mesmo no calçadão da ilha não é Lamoni é na ilha um beijo para ela viva os 10 aninhos dia desse eu fiz 10 anos também já faz bastante tempo faz 40 que eu fiz 10 anos é beijo para ela olá Nico sou Alice eu e meu marido Moisés amamos seu programa sou do Santa Paula Deus abençoe vocês aí ó povo ama o Balão Geral né quem está ligado lá é o Deodoro da Vale meu amigo alô seu Deodoro dona Beth o Alisson a turma ele fica encantado lá o jeito que o povo trata o apresentador aqui fala eles gostam você me gosta de verdade põe parabéns curtinho para mim a aniversário da Neuza Passos irmã do meu amigo Newton Passos ela está lá em BH mas não perde o Balão Geral e o Newton falou eu sei que você vai mandar parabéns para ela porque ela é telespectador assíduo porque eu amo muito a Neuza Passos mas ele pediu para dar uma reforçada porque está começando o campeonato mineiro e ele é locutor esportivo ele viaja para ficar hospedado na casa da irmã dele de graça aí ele pediu para dar uma reforçada no parabéns para garantir a hospedagem lá viu dona Neuza garante um sanduba para o Neutão aí beijo tamo junto